Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E olha só, alunas finalistas, uma do curso de nutrição e a outra de gastronomia da Faculdade Metropolitana de Manaus estão desenvolvendo pesquisas de campo para descobrirem possíveis fungos e bactérias presentes nos principais alimentos que compõem o café regional e os danos que podem trazer para a nossa saúde. E para falar um pouco mais a respeito deste assunto, hoje estamos recebendo a finalista do curso de nutrição, Tina Charly. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. E para completar essa dupla também, a gente tem um apoio da finalista do curso de gastronomia, Suelen Raposo. Seja bem-vinda, Suelen. Bom dia. Agora a gente precisa entender um pouco mais a respeito deste projeto. Qual é o tema deste projeto? Análise microbiológica de café regional de rio. Agora, o que engloba este café regional? Foram escolhidos alguns alimentos, né? Que a gente costuma ter com mais frequência neste café da manhã dos amazonenses. Quais foram? Queijo coalho, suco de cutuaçu, goma utilizada para fazer a tapioca e... E a gente também tem o tucumã, não é verdade? Aí, o tucumã. Então foram quatro. Vamos lá. Goma de tapioca, tucumã, suco de cutuaçu e queijo paga. Agora, por que você escolheu fazer um projeto a respeito dessa análise microbiológica desses alimentos regionais? Porque se tornou uma cultura do Manauara de se fazer a primeira refeição do dia fora de casa. Fora de casa. Aí, com tudo isso, gera um aspecto negativo no que se concerne segurança e higiene alimentar. Por isso, a escolha desse tema. Agora, qual foi a participação da Suelen, por exemplo? O que é do curso de gastronomia? Certo. A participação da Suelen é fundamental. Por quê? O curso de gastronomia precisa conhecer a parte microbiológica dos alimentos, até então, para ter cuidado na parte da manipulação. Uhum. A pessoa vai ser que vai ser alimentada, né? A gente, então, a hora de prepara, e isso é novo, a pessoa não vai ter. Vamos fazer o seguinte, meninas. Eu convido vocês, nesse momento, a ir até o centro de Manaus, no centro da capital Marjonesa, com o nosso repórter José Paulo. Sabe por quê? Porque ele vai preparar um prato típico aqui da nossa região de café da manhã. José, bom dia mais uma vez. O que você tem pra gente? Olá, Nádia. Estamos aqui na rua Monsenhor Continho, aqui, ainda no seu histórico de Manaus, para saber que, quando a Socorro Moreira, ela trabalha há 14 anos no ramo de alimentação na rua, como é que ela faz os cuidados com a alimentação? Socorro, seja bem-vindo, a Monsensacha. Ela que está preparando uma tapioca aí, muito bem feita, com queijo, por sinal. Então, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser os preparativos aí, para fazer um bom alimento, ressaltando aí os cuidados para que não haja nenhuma contaminação? Preservando a saúde. Como que eu preservo a minha saúde? Dando o melhor de mim para os meus clientes. Se eu coloco o melhor para mim, por que eu não posso colocar para os meus clientes? As pessoas que estão comigo durante o dia. Então, eu preparo com carinho, com amor, tomo os cuidados, porque, além disso, eu conheço a área de saúde. Então, eu procuro colocar tudo da forma a mais higienica possível, usando luva, usando colheres, usando o álcool em gel e preparando na frente do cliente o que ele vai comer. Esses são os meus cuidados. E, além disso, a nossa saúde é tudo. Faço suco de laranja, mas antes de eu utilizar a máquina, eu lavo, conservo as coisas, tudo tampado, como está aqui. E, acima de tudo, a nossa saúde é tudo. É o que nos carrega e nos faz ficar de pé durante o nosso dia. Socorro, muito obrigado. Fica o exemplo da nossa socorro com a alimentação de rua. Agora, vamos ver o lado do cliente. Estamos aqui com o Robert Franco. Ele estava passando aqui na rua Monsenhor Coutinho e parou aqui nessa banca para tomar um café. Então, Robert, quais são os seus cuidados ao se alimentar na rua? Primeiramente, eu procuro saber como é feita a alimentação, como é ingerido. Porque nem todo lugar é garantido de saúde, na verdade. Ainda mais em uma capital, na rua, entendeu? Então, procuro saber como é feito, como ele é produzido, como vai ser e como é produzido na rua. Em qualquer lugar, comece. Porque é uma saúde. É para a nossa saúde. A gente vai ingerir o alimento, na verdade. Você não vai saber se ele está bom ou se não está. Você vai apenas sentir ele depois. Mas por que você optar pela alimentação de rua, Robert? Às vezes, pela correria do dia a dia, você não tem tempo em casa e você precisa se alimentar para você não sentir alguma coisa e não piorar. Então, eu prefiro a alimentação da rua, que é mais rápida e prática para a gente que trabalha, que quase não tem tempo em casa. Robert, muito obrigado pela sua participação. E fica a dica, Nádia. A alimentação de rua é boa, mas vale a pena ressaltar os cuidados com a alimentação com que você está comendo. Volto com você. Obrigada, José, pela sua participação aqui no programa Estudo de Vida. Então, a gente acompanhou ao vivo o preparo e a manipulação desse café da manhã regional aqui do Amazonense. Agora, meninas, tanto a Tina quanto a Sueli, quais desses alimentos que vocês analisaram, por exemplo, o tucumã, a goma de tapioca, o suco de cupuaçu e tem outro também, não é verdade? O quinto coalho. Qual desses itens, digamos, foi o pior, que houve mais contaminação? Dentre os quatro, acredito que é o tucumã e o que é de pago, foram os que tiveram os resultados mais marcantes. Então, vocês perceberam tudo isso ao longo de quanto tempo de estudo, de pesquisa de campo, com a ajuda do professor também Aldo Procopio, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele a respeito dessas bactérias e fungos. Quanto tempo durou essa pesquisa? Bem, a primeira coleta, nós fizemos uma coleta em que fizemos a contagem de 24, 48 e 72 horas para cada coleta. Aí, no decorrer, nós fizemos a contagem e fizemos a comparação com os resultados adquiridos e com os resultados da Anvisa. Inclusive, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar algumas imagens que as meninas disponibilizaram para a gente a respeito dessa pesquisa, que elas estavam falando que foi um pouco impactante, não é verdade? O que vocês perceberam nesse momento? O risco. Isso aqui é o que, exatamente? Aqui, no caso, nós estamos preparando o tucumã para tirar a amostra para colocar nas placas, que contém meio de cultura, para fazer a incubação. E aí, continua essa análise. Essa análise foi feita onde? Dentro do laboratório, né? No laboratório da Fomento. A goma de tapioca, quem está, a data realmente... Olha aqui, o suco, o suco, tudo isso aqui. Essas bolinhas aqui são o que, exatamente? São tudo, tudo colônia. Então, houve contaminação, realmente. E qual foi o local escolhido para vocês fazerem essa coleta desses alimentos? Em torno da faculdade, isso é isso. Djalma e Constantinérico. Constantinérico. É, realmente, a gente pôde perceber que realmente houve uma contaminação. Eu só queria perguntar da nossa produção se o áudio do professor já está disponível. O professor já está disponível, então ele entra no nosso bate-papo. Hoje, estamos recebendo também o biólogo Aldo Procopio, que é professor da Faculdade Metropolitana de Manaus, a FAMETRO. E houve participação dele no projeto de vocês também, né, meninas? Vem um pouquinho mais para cá para a gente conversar um pouco mais perto, porque vocês já estão se afastando. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia. É interessante assistir esse projeto, porque o áudio de alimentação do Amazonense, pela manhã, é justamente o café de menor de rua. Isso está se tornando cada vez mais comum. Não só nas universidades, mas em torno de empresas, de escolas. Então, isso é muito comum hoje aqui em Manaus. Explica um pouquinho para a gente a respeito daquelas análises que foram coletadas e estudadas no laboratório. A gente conseguiu ver bem realmente alguns pontos brancos em cada amostra. O que é aqui, professor? Aquelas bolinhas brancas são colônias de bactérias, de leveduras e algumas de fungo também. Então, esses micro-organismos estão presentes nos alimentos. E a Anvisa, ela tem um limite mínimo, máximo desse micro-organismo no alimento. E alguns desses alimentos, nós observamos que a presença desses micro-organismos chegam a mil vezes acima do limite máximo permitido pela Anvisa. O Tucumã é um alimento rico em gordura. Então, a principal fonte de alimento de bactérias e fungos. Então, é um alimento que, se não for manuseado com muito cuidado, ele causa uma contaminação muito rápida. Agora, o que pode acontecer com a pessoa que ingerir esses alimentos, por exemplo? Quais são as bactérias e fungos que a gente encontra, que vocês encontraram nessas amostras? Nessas amostras, nós encontramos principalmente leveduras e coliformes, que são micro-organismos provenientes da manipulação humana. Coliformes tanto totais como coliformes fecais. Então, nota-se uma contaminação proveniente de contato com fezes. Então, esses micro-organismos podem causar desde uma diarreia leve até uma diarreia com a presença de sangue e uma diarreia grave no indivíduo. Então, pode agrevar, sim, esses insomas. A gente vai falar um pouco sobre infecção, intoxicação alimentar. A gente continua falando com vocês no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai saber um pouco mais sobre a importância da realização desse projeto que foram feitas aqui por alunos finalistas do curso de nutrição e gastronomia da Faculdade FAMETA. Então, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri